Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com esta dor que me invade Mato este amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas em meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém rouba é mentira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com esta dor que me invade Mato este amor ou me mata o ciúme Mato este amor ou me mata o ciúme Mato este amor ou me mata o ciúme Mas o que fazer com esta dor que me invade Mato este amor ou me mata o ciúme